Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o FG Game e estou de volta em mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E hoje galera, estou trazendo pra vocês Dragon Riders, eu acho que é assim que se fala. É um mapa de dragão, eu achei muito fofo, muito legal. Eu não sei exatamente como é que funciona esse mapa, eu vi um pequeno trailer dele, parecia muito com Slithery ou Slithery, não sei. Enfim, a gente vai ver nesse vídeo e já no começo deixa o seu like, isso é muito importante. E se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, isso é muito importante pra que a gente cumpra várias metas aqui no canal. Estamos com quase 400 mil inscritos, então eu conto com o apoio de vocês, beleza? Mas é isso pessoal, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Bom, a gente pode escolher Wild, Fire e Fire... Esse daqui, Rosinha, eu vou escolher Fogo, porque Fogo é da hora, galera. Fogo é sensacional. Que isso, mano? Ah, que bonitinho! E aqui, galera, eu estou com a minha asinha que eu ganhei no mapa Heroes of Robloxia. Você completa as missões e aí blá blá blá, enfim. Eu acho que agora a gente vai jogar no mapa. Ele é muito parecido com o Slithery, galera. Eu não sei exatamente. Eu vi um pequeno trailer, como eu disse, no começo. Espero que a gente... Que clima é esse? É, exatamente, galera. Que louco! Que louco! A gente está em cima dele, galera. Muito épico! Tá, e depois? Vamos pegar esse cara aqui? Não deu, não deu. Tá um pouquinho de lag, galera. Nossa, ele morreu. Ele morreu? Eu senti que ele morreu, galera. Dá um pouquinho de lag, tem um pouquinho de delay. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, quando você se movimenta, você vira... Presta atenção no meu mouse. Perceba que ele não segue exatamente os meus comandos na mesma hora. Então, tem que tomar cuidado. Mas é super divertido, cara. Olha que divertido! A gente está, tipo... Nossa Senhora! Que isso! Era um guest. Podia ser elefando aqui, galera. Bom, a gente está em 16º no rank geral. O que não é ruim para quem começou agora. Para ser sincero, na hora que eu cliquei, eu até me assustei, galera. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Uh, quase morreu, hein? Caraca! Bom, tem umas pessoas que morreram ali. Será que foi porque ela triscou na barreira? Cara, é muito bem, tio. Se você prestar atenção, eu estou, tipo, na cabeça do dragão. Na verdade, no pescoço, digamos assim. Ó, o primeiro lugar. Ó, ali está mostrando os três primeiros. O que é legal. Essa pessoa ali está com a habilidade especial. Ok. A gente tem que tomar cuidado, porque... Eu estou começando a familiarizar com os movimentos. Digamos assim, que, tipo, quando ele vai virar e tal, eu já estou começando a entender. Ô, louco, mano! Olha só! Tentar matar um aqui. Ah, só aqueles quadrados que a gente pegou. Digamos que ele dá uma habilidade de lançar bola de fogo. O cara lutar, de matar... Em décimo lugar, galera. Não, décimo segundo. Eu estou com medo de tentar pegar o rank, porque... O que era isso que eu peguei? Não sei. Ó, a gente pode correr. É a mesma coisa os dois líderes. Você usa o mouse para dar o dash, né? E dando o dash... Nossa, as pessoas aqui não... Elas... Elas estavam meio serelepes. Nossa! Gente! Uh! E o crush... Nossa senhora! A pessoa está dando. Vai me pegar, mano. E mesmo assim... Nossa! Eu estou eliminando... Sensacional, velho. Eu estou eliminando tudo. Bom, e mesmo depois dessa... Dessa jogada maravilhinda... Caraca, quase que eu fui. Eu ainda estou em décimo. Eu acho que... Não sei. Não sei. Não sei. Ó, o cara correu, mano. O cara correu. Eita, poxa. Que susto. Eu pensei que tinha matado um ali. Na verdade, aparece na tela, né? Ó, vamos ver o que é aquilo ali. O cara quer me pegar, galera. O cara quer me pegar! Você quer me pegar. Mas não vai me pegar. Porque eu estou ligada na sua. Décimo nono, galera. Oitavo... Não. Décimo nono. Eu estava em nono. Agora eu estou em sétimo. Eu não sou muito boa com conta. Bora que bora. Bora que bora. Bora que bora. Vem cá, cara. A gente tem que tomar cuidado. As pessoas podem nos encurrar lá. Não sei. Ó, tem o verdinho. O verdinho é bonitinho, né? Parece um dragão tóxico. Tipo fogo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O dia foi de briada. Foi de briada. Se eu quiser. Paguei, mano. Paguei. Paguei para continuar. Caraca! Você pode pagar para continuar. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu tinha 10 mil. Não era, galera. Mano. Nunca mais eu vacilo, galera. Nunca mais. Eu quero chegar. Em quinto! Mas não conta, porque eu morri, né? Não sei. Conta, galera. Digam aí nos comentários. Terceiro! Terceiro! Conta ou não conta, galera? Digam aí. Acho que não, né? Acho que não. Não sei. Eu acho que não conta, né, galera? Deception. Eu fui na seca para matar o cara e eu bati no raburico dele. Ele comeu para caramba para mim, né? Quer dizer, eu não sei se a pessoa come. Ah, agora eu entendi porque o primeiro lugar não está perdendo o pódio. Ele está voltando, galera. Tipo que nem eu fiz, entendeu? Mas será que a gente... Nossa, eu poderia ter cercado ele, mas eu não cerquei. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Não estou a fim de perder. Ok, querido. Ok. Estou vendo as suas habilidades. Estou dizendo que eu olho em você. Cara, eu estou gigante e mesmo assim eu ainda não estou na boa colocação, né? Ah! Se... Está vendo ali embaixo, galera? Três de seis? Aqueles negócios são como se fossem o poder do dragão. Se a gente pegar seis, a gente consegue o poder do dragão. Agora que eu entendi, faz sentido. Tá, vamos tentar achar mais. A gente está crescendo, hein, galera? Estamos crescendo. Oh! O que está loucão aí, o cara aí, mano? Está loucão. Nossa, o povo está vindo... Bom, o terceiro lugar está para cá. Alguém pagou para reviver. Alguém pagou? Para reviver. Oi, que susto! Esse negócio dá muito susto, velho. Não vale a pena. Vou seguir aqui para cá. Porque... Ó, já achei mais um. Beleza. É legal ter o poder do dragão perto dos pódios, sabe? Eita, já... Ai, o que é isso? O cara está grande ali, galera. O cara está grande, hein? Acho que aquele ali era o segundo lugar. Eu estou em quarto, né? Eu queria achar mais. Senti falta de um... De um GPS. Ai, meu Deus. O que tem? Consegui. Falta só mais um e eu vou usar o poder. Olha aqui, galera. Vou jogar aqui. Não! Não, não, não. Vou apagar. Você está louco? Ah, mano. Na hora que eu consigo o poder do dragão... Eu morro, velho. Terceiro lugar, galera. Bora, 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 bora. Como é que será que a gente consegue dinheiro nesse jogo, galera? Vocês sabem? Digam aí nos comentários caso vocês já tenham jogado. Você está de sacanagem. Não, vou pagar só mais essa, galera. Juro. Eu não vou pagar mais, não. É sério. Eu não vou pagar mais, não. Eu estou muito nobe. Eu não sei se vocês estão assistindo o egg, mas é no movimento. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Ela não está seguindo exatamente o que eu faço. Eu não sei se esse é o do jogo. Provavelmente... Segundo lugar, galera. Terceiro. Eu não vou pagar mais, galera. Está caro. Eu vou perder meu dinheiro. O que será é esse aqui? Esse aqui é quem? Será que é o primeiro? Não, não é porque não tem seta. Eu sabia, mano. Eu estava só de olho nele. Não, não vou fazer isso. Ele é muito pequeno. Ele não vale o risco, galera. Ele não vale o risco. Na boa, na boa, na boa. Esse aqui vale. Esse aqui vale. Esse aqui vale. Esse aqui vale. Esse dragão. O que está acontecendo aqui, meu? Ué, não entendi desse cara. Nossa. O que ele está fazendo ali, meu? Está, né? Primeiro lugar. Já posso finalizar o vídeo. Ai, galera. Ai, meu Deus. Ai, sim. Agora todo mundo está vindo atrás de mim. Eu não estou gostando disso, não. Eu estou sendo o alvo. É ruim que tu vai me cercar? Você está ficando maluco? Eliminado. Eliminei alguém. Eu eliminei alguém. Eu eliminei. Eu eliminei. Ai, me eliminaram. Não, galera. Eu não vou pagar, velho. Eu não vou pagar. Desculpa, galera. Eu não posso pagar. Eu quero meu dinheiro. É, enfim. É isso. Enfim, galera. Nossa. Foi muito bom, velho. Sério. Foi muito bom. Mas vamos voltar para o começo? Vamos voltar para o começo? Olha lá. A gente ganhou 15 mil. Não sei se a gente recuperou o dinheiro que a gente tinha perdido. Mas eu gostei do mapa. Eu achei sensacional. É um desvidério do Roblox. Pode ser que sim. Não sei. Digam aí nos comentários o que vocês acham. E se vocês quiserem jogar, é só conferir a descrição. Galera, a descrição dos vídeos. A descrição dos vídeos. Vamos começar. Vamos começar. A descrição dos vídeos é muito importante. Eu quero deixar o meu dragão comigo. Não posso? Não posso. Enfim, galera. A descrição do vídeo é muito importante. Nela vocês encontram... Escontram. Nela vocês encontram o meu Twitter. Vocês encontram o meu Facebook do canal. E através das redes sociais, vocês ficam atentos a todas as coisas relacionadas ao canal. Porque assim, vocês vão poder saber quando os vídeos saíram. Vocês vão poder... Quando eu tive algum problema. Entre muitas outras coisas, galera. Então me sigam nas redes sociais. Isso é muito importante. E se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Isso também é importante. Assim você será notificado pelos vídeos. Assim que eles saem. Ativem também o sininho do canal, galera. Pra vocês receberem notificações de vídeos novos. E mesmo se não estiver funcionando, volte no canal. Entre no canal e veja se tem vídeo novo. Assim você não vai perder nenhum. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Deixar um comentário. E divulgar para os seus amigos. Isso, é claro, é muito importante. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti